Música Nós rogamos a teu Espírito que nos reveles a tua palavra e que enchas o nosso coração com a suficiência do teu Filho Jesus. Em nome dele que nós oramos. Amém. Capítulo 21 de Gênesis. Nós temos procurado aqui, nesse nosso encontro, estudar a palavra de Deus à luz do que é o Evangelho, e do que é religião. E o projeto tem como finalidade desconstruir o modelo da religião. A religião, ela iniciou, no capítulo 3 do livro de Gênesis, com uma proposta do homem se tornar aceitável diante de Deus pelo que ele faz. São os atos de justiça, as obras humanas, o esforço humano, sendo instrumentalizado como moeda de troca. você faz tais coisas para que Deus possa aceitar você. Nós vimos o primeiro esqueleto deste modelinho com as tangas que os nossos pais fizeram para se cobrir na nudez, para não expor a sua vergonha. Então, aquilo é a primeira manifestação de religiosidade do ser humano. Por outro lado, no capítulo 3 de Gênesis também, nós vemos Deus fazendo túnicas de peles de animal e cobrindo a nudez do casal, isto representando o evangelho. Porque o evangelho não é o que o homem faz, mas sim o que Deus faz. É por aí que nós vamos ter que aprender a discernir quando é que eu sou religioso e quando é que eu sou evangélico. Mas aqui, quando eu digo evangélico, por favor, entenda, eu não estou falando deste modelo religioso que é denominado de evangélico. Evangelho aqui é a boa notícia de que Deus se importa com gente e que Deus é quem procura e que Deus é quem realiza a obra da salvação das pessoas. Temos procurado mostrar que, desde aquele momento, estes dois processos, eles caminham par e passo. Ora com Caim, representando a conquista, o modelo humano de conseguir ser aceito pelo seu esforço, ora por Abel, que oferece o sacrifício que aponta para Jesus e que faz a nossa aceitação por meio daquilo que Cristo fez. Isto é fundamental. Eu acredito que a grande maioria das pessoas não tem tido a condição de discernir essas duas questões. Eu vivi durante muitos anos dentro do modelo religioso me esforçando para ser aceito e cansado, pesado, sem nenhuma condição de descanso na minha alma. Foi a misericórdia de Deus que um dia se revelou pela Sua Palavra e eu comecei a ganhar essa dimensão de que é o Evangelho. O Evangelho é Deus descendo para encontrar com o homem. Isso tem sido muito benéfico na minha vida e nós temos procurado compartilhar por onde vamos essa realidade. nós escrevemos um livro que foi escrito no ano 2001, exatamente. Um dos capítulos foi escrito quando eu estava nos Estados Unidos na época da queda das Torres Gébeas. Eu estava lá naquela ocasião e eu, inclusive, faço menção que o título do livro é um pouco assim, provocante, que é religião com a bandeira do inferno. mostrando essa diferença nos dois vetores que você vai encontrar. Desde Caim e Abel, de Ismael e Isaac, de Isaú e Jacó. vocês vão ver a religião do mérito e o Evangelho da graça. E aí, isso vai rolar pelo Novo Testamento. Até, se eu for escrever mais um capítulo para esse livro, eu escreveria um entre os dois reis, Saúl e Davi. Saúl, o modelo da religião e Davi, o modelo do Evangelho. E nós temos o Novo Testamento, a figura do irmão mais velho, do pródigo, chamado pródigo, e o irmão mais novo, religião, Evangelho, a parábola da Vidima, o irmão mais velho, o irmão mais novo, Marta e Maria, Marta, a moça do esforço, Maria, a moça do descanso. Aí, numa pessoa só, nós vemos isto, Saúl e Paulo. Saúl é a própria encarnação da religião. É o homem que luta, ele se esforça, ele faz tudo. E Paulo é o homem da graça, é o que descansa. E depois, no último, o último é mostrando Adão e Cristo. Adão é o homem que gerou todo este modelo e Cristo, o modelo da religião e Cristo que trouxe o Evangelho. Nós temos procurado também seguir aqui, neste nosso caminhar, no livro de Gênesis. Porque o livro de Gênesis, ele é, como diz o próprio nome, a Gênesis. É a origem. Aqui tem tudo o que a Bíblia aponta. todos os assuntos da redenção, da criação, da redenção, estão contemplados no livro de Gênesis e nos seus personagens. Nós temos visto caminhadas, as duas descendências, a de Caim e a de Sete, depois o pós-dilúvio, o que aconteceu. E aí, o personagem que a gente tem agora visto é Abrão. que é Abrão e Abraão, que é tipologicamente Abrão, o homem da religião e Abraão, o homem do Evangelho. Trocou a natureza, troca também o nome. E Abraão, Abraão gerou um filho, Ismael, a carne. E Abraão gerou um filho, Isaac. O Espírito, ou a promessa, são duas realidades que nós entendemos, religião e Evangelho e o esforço e a graça. E hoje nós vamos ver o capítulo 21 de Gênesis, que é o nascimento de Isaac. Nós já vimos lá atrás no capítulo 18, quando Deus pré-anuncia o nascimento, vimos os desdobramentos disso, vimos o problema de Abraão, Abraão quando trouxe o seu sobrinho, a gente quer sempre ajudar Deus. Parece que Deus não é competente para fazer as coisas. E quando Deus disse a Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, larga esse povo aí e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele amarrou, ele foi ali lerdamente, saiu de Ur, mas foi para Arã, aí levou o pai, levou o sobrinho, aí o pai teve que morrer, e aí lá vem ele com o sobrinho de Tiracola, aí nós já vimos toda aquela caminhada do sobrinho que é um dos entrados até o dia de hoje. Nós já vimos que o Ló teve dois filhos das suas filhas e esses filhos geraram dois povos, esses povos, eles estão vigindo até hoje nos cruzamentos, aí desse grupo palestinos, que são os moabitas e os amonitas. E isso tem comprometimento histórico de revolução, de guerras, de revoltas, por causa de certas tendências nossas de querer fazer as coisas de Deus à nossa maneira. É sempre assim. E aqui nós temos o capítulo 21, que ele fala, essa versão diz assim, visitou o senhor a Sara. E como lhe dissera, esse visitou, eu vou aqui abrir uma das possibilidades, é comparecer, estar ali, é evidenciar a sua promessa, é uma ideia muito interessante, eu não queria visitar, é assim, visitou e foi embora. Não, ele compareceu naquilo que ele prometeu. Eu estou aqui, eu disse para você, como lhe dissera, e o senhor cumpriu o que lhe havia prometido. ele havia prometido que Sara ia ser mãe, que Abraão ia ser pai, quando os dois não podiam. Então, veja bem, o que é evangelho? É Deus fazendo para quem não pode. Estou na fila. Eu estou também. É Deus dando e fazendo tudo a quem não merece nada e não pode fazer coisa alguma. Isto é no mínimo desconcertante para quem tem uma mentalidade de meritocracia, para quem tem uma mentalidade de correspondência. Você ser aprovado sem ter executado nada? Isto é contra o sistema do mundo. Mas é isto que eu evangelho. Eu vou dizer não é que nós não desempenhemos, é que o nosso desempenho não custa mais nada para ser aceito. Já fomos aceitos. Eu gosto muito da história que Stephen Brown, o pastor, conta da sua filha. Era uma menina muito capaz e ela foi escolhida para estudar em uma classe de alunos mais avançados, excepcionais, não seria hoje o termo, mas alunos especiais também não, como é que a gente diz assim, alunos superdotados. 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 Ela foi para essa classe de inglês de alunos mais capazes. Mas quando ela viu, o negócio era pesado, muito duro e ela entrou em pânico, com um índice de perfeccionismo muito forte, normalmente as pessoas muito capazes, elas são perfeccionistas. E aquela exigência, aquela necessidade de ser, e ela chegou e disse para o pai, depois de ter feito uma semana de estudos na classe, ela chegou para o pai e disse eu não aguento, eu vou estressar. O pai disse, minha filha, você é capaz? Ela disse não, e aí ela começou, faz mais uma semana e na terceira semana ela já estava com os nervos à flor da pele. Então o Stephen resolveu ir com ela até a editoria da escola, o ordenador que contou a história e a menina estava desesperada e a coordenadora então fez uma proposta para ela bem interessante que eu gosto desse meio. Ela disse assim, faz o seguinte, Carol, você a escola ela dá letras A, B, C, D e E. Os conceitos serão baseados em lembras. Ela disse se você tirar E, você vai ter B. Se você tirar D, você vai ter B. Se você tirar C, você vai ter B. Se você tirar B, você vai ter B. Se você tirar A, você vai ter A. Qualquer coisa menos menos de B será B. Ok? Ok. Com quanto vocês acham que ela terminou o curso? Com A. Quando você é aprovado, você se desempenha sem a carência, sem a necessidade de desempenhar para ser aceito, para ser aprovado. Ela deu o melhor. O que eu entendo que a graça faz é isto. Ela nos aprova em Cristo. Mas não é que depois que nós somos aprovados, nós que usamos os braços. Não. As nossas obras, agora, elas são obras de ações de graça e não obras de justiça. Isso faz uma diferença abismal. Eu estou muito grato a Deus pelo que Ele fez por mim e aceitar eu, o mais indigno dos seres humanos, fui aceito pela graça. Então, o que eu fizer daqui para frente é pôr ações de graça e não para que eu conquiste alguma coisa. Não são obras de justiça, mas são chamadas boas obras. Você não vai encontrar essa palavra boas obras fora da pessoa de Jesus Cristo em nós. Porque o homem velho não produz boas obras, ele produz obras de justiça própria e não boas obras. Hebreus chama isso de obras mortas. Coisas sem valor. Então, quando ele visitou a Sarah, ele veio para dizer assim, olha, você não pode, mas eu posso. Você não é capaz, mas eu sou capaz. E eu posso mudar a sua história. Eu posso fazer uma estéreo ser mãe família. E eu posso fazer um impotente ser pai. Eu posso. E o incrédulo ser? Eu posso fazer um incrédulo seja crente. Eu posso fazer que o cego veja. Eu posso fazer que o morto ressuscite. Todos esses termos são termos de retenção. E Jesus veio para dar vista aos cegos para dar vida ao morto. Ele veio para fazer a diferença entre o velho sistema e o novo sistema. O novo pacto. Sara concebeu o verso 2 e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice. É bom que a Bíblia vá dizendo isso assim. No tempo determinado de que Deus lhe falara. Eu gosto desses detalhes porque Deus antes de fazer uma coisa ele costuma profetizar prever estabelecer para não haver nenhuma surpresa. Ele é muito detalhista e ele disse olha quando Sara riu a primeira vez que ela riu ela riu da incredulidade ela riu porque puxa vida eu borococheia não é sem condições meu marido borocochou sem condições o senhor agora vem dizer que nós vamos ter paz pois é o evangelho não conta com a sua capacidade porque senão não seria graça não seria graça alguém que estava muito irritada com essa pregação disse mas eu tenho que fazer alguma coisa eu disse o que Lázaro fez para ressuscitar aí ela ficou embasbacada e disse o que Lázaro fez para ressuscitar não achava morreu pois é está morto a única coisa que ele fez para ressuscitar está morto ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados pela sua palavra Deus disse Sara você vai ser mãe e Deus promete e Deus cumpre o que promete uma das coisas que Deus nunca vai é para o Serasa ele não tem jeito de você colocar ele você e eu podemos discutir debater brigar fazer o que quiser mas ele é fiel e ele promete e ele cumpre o que promete ao filho que ele nasceu e Sara lidera a luz pois Abraão é o nome de Isaac esse é um nomezinho bem interessante você tem um filho que você vai chamar pela vida toda olha esse filho é riso esse filho é uma espécie de piada contentamento contentamento mas você vai sempre rir olhando para ele toda vez que você olhar para Ismael você vai ver a desobediência vai ver a carne vai ver tanto é que mais tarde você vai ver que a Sara quer que o Ismael vai embora e toda vez que você olhar para o Isaac você vai dizer assim que Deus é esse que Deus é esse que quando a gente não podia ele disse vocês vão ser pais a gente não tinha nenhuma esperança ele veio Isaac Abraão circuncidou seu filho Isaac quando este era de oito dias segundo Deus lhe havia ordenado eu gosto também desse dessa ideia de oitavo dia oitavo dia segundo os estudiosos oitavo dia é quando você tem a maior imunidade do seu corpo é quando você está no álgebra ali para frente cai processo imunológico mas oitavo dia é o primeiro dia da segunda semana porque a história da redenção e a história da criação elas estão divididas a história da criação é há sete dias com descanso seis dias trabalharás e nos sete descansarás o oitavo dia é o primeiro dia da nova semana está entendendo o raciocínio ou não? então se eu tenho uma semana semana da criação ela termina no sétimo dia que é o descanso o primeiro dia da segunda semana que é como chamar a semana da redenção é o primeiro dia que é o domingo da ressurreição é a circuncisão da carne é quando a carne perde a sua força e agora o homem espiritual nasce eu gosto dessa ideia porque ela me chama a atenção para a obra de Cristo que estava apontando para o descanso no princípio da semana ou seja na obra na semana da criação você tem que trabalhar para descansar na semana da redenção você tem que descansar para trabalhar mudou o paradigma prestou atenção? deu para entender? que por causa do pecado nós trabalhamos para descansar por causa da salvação nós descansamos para trabalhar a semana a semana da redenção começa no descanso depois que toda a obra está completa você descansa e você descansa para trabalhar por ações de graças e não para trabalhar para descansar porque na semana do pecado eu tenho que trabalhar para descansar na semana da redenção eu tenho que descansar para trabalhar o trabalho é ação de graças prazer privilégio vou dizer isso aqui porque eu quero bater muito isso na igreja às vezes a gente diz assim ah, eu tenho um voluntariado lá na igreja eu trago que voluntariado você tem criatura? onde é que voluntariado você pode ter? no Rotary no Lions lá na escola o Reino de Deus voluntariado? onde você viu isso? você é comissionado você tem uma missão mas essa missão não é missão de obrigatoriedade é missão de prazer de alegria de poder ser usado também vou corrigir isso estou corrigindo também eu sirvo ao Senhor não eu sou usado por o Senhor ele se serve em me servir em me usar para o seu serviço ou seja ser comissionado em qualquer lugar o filho do Senhor em qualquer lugar até no Rotary se estiver lá você pode ser comissionado mas veja bem como cristão você pode ter no Reino de Deus você não é voluntário no Reino do Mundo você pode ser voluntário no Reino de Deus você é comissionado você tem uma missão e essa missão também não é por obrigatoriedade é por prazer é por alegria e é isso que a gente vai ver aqui Abraão circuncidou o seu filho quando este era da idade de oito ano segundo lhe havia ordenado tinha Abraão cem anos quando lhe nasceu Isaac seu filho e disse Sara Deus me deu motivo diviso e todo aquele que ouvir isso irá rir-se juntamente comigo e acrescentou quem teria dito Abraão que Sara amamentaria um filho pois na sua velhice lhe dei um filho olha que texto mais precioso Deus me deu motivo de 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 riso de risada Deus me deu motivo de alegria Deus 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 me deu motivo de alegria preste atenção o que é graça Deus me deu motivo de alegria quando Jesus nasceu gente oh coisa boa esse negócio aí Zé quando Jesus nasceu os anjos fizeram lá um jogral nas alturas e aí eles disseram glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens cuidado com essa tradução a quem ele quer bem não é de boa vontade isso aí foi uma invenção que puseram e quem defendeu muito isto no Brasil chamava-se auxílio zarur não é homens de boa vontade porque os homens nunca tem boa vontade para Deus a vontade dos homens é conquistada pela vontade de Deus é Deus que conquista nossa vontade eu não queria mas ele me quis como aquele católico da idade média disse muito bem eu jamais te quereria se tu mesmo não me quisesse e de tanto tu me quereres eu acabei te querendo um pouco foi o teu eu sei essa criatura porque até o livro o livro é chamado a nuvem do desconhecido é o livro de um autor desconhecido ele descreve como é a nuvem do desconhecido é ele chama Deus de o eterno abiscondictum o eternamente escondido e você jamais poderá decifrá-lo ou interpretá-lo porque ele será o eternamente abiscondictum desconhecido incognicível você não poderá conhecê-lo em sua profundidade eu não iria querer se ele não tivesse me querido mas como ele me quis ele me fez ele fez com que a minha vontade que não o queria o quisesse ainda que eu o tenha querido inicialmente de má vontade mas por sua vontade boa ele fez com que a minha vontade má se tornasse uma vontade inconsiderável até que ela vá crescendo em querer cada vez mais a ele aqui nesta parte de 1 a 7 nós vemos as alegrias da família Deus cumpriu suas promessas segundo sua agenda e não falhou Deus tem uma agenda para cada um de nós essa agenda é chamada de Kairos não de Kronos Muitas vezes para chegarmos ao ponto desta alegria nós temos que passar por alguns vales de pesquisa é necessário até mesmo para que avaliemos o significado da alegria eu tenho visto que as pessoas que não não passam por certas pelo vale da sombra da morte que é um vale apertado que havia em Israel onde a ovelha tinha que atravessar aquele aquele aquela garganta escura e os lobos normalmente se postavam em certos locais para pegá-las a ovelha trêmula ela ela ia sabe preocupada e ela sentia o cheiro e o salvista pegou essa figura e disse assim ainda que eu ande pelo vale sombrio onde a morte espreita eu não temerei mal algum por quê? porque eu tenho um pastor que está comigo e ele tem vara e tem cajado e na sua presença eu estou seguro isto é tremendo pelo menos para mim quando eu passo pelos meus vales sombrios e estreitos eu sempre levanto a cabeça para escutar o batido do cajado do meu pastor nunca te deixarei jamais te abandonarei isto me dá muita segurança o vale está duro as dificuldades estão duras os problemas são cruciais eu estou desesperado sem ver o sol está escuro mas o pastor está aí e sabe o que vem depois? do vale da sombra da morte não tem merim mal algum porque tu estás comigo tua vara e teu cajado me consolas mesa tu preparas uma mesa com a presença dos meus adversários isso que banquete é este senhor? pois é eu vou trazer os seus inimigos para comer com você algumas versões diz na presença dos meus adversários eu gosto desta versão que diz com a presença dos meus adversários porque eu um pastor desse até o lobo pode sentar na mesa porque ele é suficientemente poderoso para fechar a boca do lobo ele tem todo o poder eu não preciso agora ficar tremendo e aí eu vou valorizar muito mais ter passado pelo vale sombrio neste banquete de alegria hoje a minha cabeça com óleo e o meu cálice eu transborda que é isto cristãos você não está celebrando a sua redenção hoje à tarde eu atendi uma pessoa que estava está sob a a nuvem escura do sofrimento e a vitimização está estava plantada e eu estive ali escutando por uns quarenta minutos e aquilo era um negócio que não pega o carro quando está afogado não há jeito do negócio pegar mas de repente ela disse duas palavras disse assim eu tenho inveja aquelas pessoas eu tenho eu tenho ciúme e eu comecei a bater o pau e aí por que você está batendo o pau porque saiu a casca sabe o que você sofre chama a sua doença chama-se justiça própria eu sou o centro do universo o mundo gravita em torno da minha pessoa disse quando o senhor me levou a estudar capítulo quarenta e oito de jeremias que é um capítulo que fala de Moab e Moab é o filho do incesto Moab e Amon Moab é o filho do incesto do sobrinho de Ló de Abraão Ló com a sua filha mais velha e a Bíblia diz que Moab é é um vinho que permaneceu nas borras das suas fezes que não foi trasfegado de vasilha para vasilha aí eu disse você está entendendo isso não dou depois eu vou explicar isso para fazer vinho essa é uma linguagem de vinho antiga hoje tem máquinas especiais para fazer a pessoa tinha que colher o vinho colocar numa tina num lagar e a uva pisar com os pés pisar na cabeça da uva esmagá-la e ela então para não quebrar o grão porque o grão se quebrar ele vai estragar tem que ser com os pés mesmo que tenha chuleta tem problema vai esmagá-la e depois o que que acontece aquela casca fica lá dentro embaixo e os caroços ficam lá embaixo e começa o processo da fermentação na hora que começa o processo da fermentação as cascas sobem e os caroços sobem e aí se você não tira isso aqui vira vinagre você tem que tirar passar uma peleira e arrancar aquilo e aí começar o processo de trasfegar o que é trasfegar? é pegar dessa vasilha e botar nesta vasilha até mexer com a decantação que ficou no fundo e deixa e trasfega aí pega dessa vasilha para outra vasilha e trasfega até que o vinho com maior quantidade de borra seja eliminada diz Moab ficou nas fezes nas borras da sua carne não foi para o deserto não passou pelo sofrimento não passou pela dor não vai virar vinho de qualidade vinho na Bíblia é sinal é símbolo de alegria não é vinho bebível está está ruim o vinho é só borra tem gente que você não pode conviver com ela porque ela está cheia de borra está cheia de amargura de mau humor de ressentimento de tristeza porque porque ela é vítima das circunstâncias da vida ela não foi liberta e aí eu pati palmas ele disse aleluia você acabou de colocar duas cascas lá fora tem salvação para você menina tem salvação para você tem jeito de Deus limpar esse negócio aí transferar você porque foi que disse que sofrimento é sinal de abandono abandono e foi que disse isso então aqui nós temos uma agenda de Deus que não é uma agenda cronológica é uma agenda cairológica deixa eu tentar explicar isso aqui hoje eu gastei um tempo para falar isso com um outro grupo o pêssegueiro ele quando flora ele flora num dia só uma vez só todas as flores abrem de uma vez só mas os pêssegos não amadurecem todos de uma vez só entre o primeiro amadurecer e o último pode levar quatro meses por que? se não foram todos brotados num dia só por que? porque alguns estão mais escondidinhos debaixo da sombra outros estão mais do lado de fora do sol aqueles que estão mais do lado de fora amadurecem primeiro uns estão mais em cima outros estão mais embaixo os que estão mais embaixo amadurecem primeiro então tem toda uma relação de terra e sol de dentro e fora que vai fazer com que o cronos das flores se torne em diferentes cairós do amadurecimento Deus tem uma agenda pessoal para você e para mim a sua agenda não é igual a minha e a minha agenda não é igual a sua ele vai trabalhar conosco de acordo com nossas histórias e de acordo com a sua graça em nossas vidas então às vezes a gente ouve mas eu estou apressado que a coisa aconteça porque eu não estou aguentando mais vai demorar mais vai demorar mais porque você ao invés de estar fazendo a celebração da noite você está simplesmente se metendo na noite escura como se fosse uma tenebrosa como disse tenebrosa umas trevas horríveis que tomaram conta de nossa vida e agora não tem para onde sair o vale da sombra da morte o pastor está junto e ele não vai nos deixar agora a Sara tem um riso diferente do primeiro riso o primeiro riso dela foi um riso de dúvida de credulidade um riso sacástico adiônico um riso atrás da portina agora não ela escancara um riso aberto sincero não escondido e não não cético não é verdade é verdade que ele que ele veio é verdade é verdade o nome Isaac significa este privilégio de ter um Deus bem-humorado um Deus que faz com que o rapaz trouxesse alegria a um casal idoso e sem esperança através dele a alegria veio ao mundo todas as vezes que eu ouço este nome Isaac eu peço que coisa né Deus o Senhor surpreende a gente não tem esperança está tudo acabado mas o Senhor é o mesmo Deus faz tudo bonito em seu tempo queria que você visse aí Eclesiastos 3.11 diz assim tudo fez Deus formoso no seu devido tempo também pôs a eternidade no coração do homem sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim Deus fez tudo bonito formoso no seu devido tempo ele faz com que aquilo que aparentemente é impossível se torne realmente possível eu gosto daquela versão que diz a versão que nós conhecemos é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus essa é a versão que nós normalmente conhecemos mas é uma versão ciríaca da Bíblia ciríaca que diz Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam não é que todas as coisas são fáceis são agradáveis são boas mas Deus faz com que todas essas coisas contribuam cooperem para o bem daqueles que o amam eu voltaria a dizer para vocês que é preciso nós avaliarmos o quão alegres somos por causa da redenção eu não estou dizendo o quão isentos de tribulações somos mas o quão alegre em meio às tribulações ontem no whatsapp da nossa família tem uma grande família tem os nossos os deles os outros então faz uma multidão de gente dos Estados Unidos para Brasil para Europa faz uma mistura de gente a minha sobrinha que é casada com diplomata foi assaltada no pier 21 de Brasília Brasília também tem pier no pier 21 por uns pivetes e foi aquela agonia porque a neném delas que era o xodó o meu sobrinho já casou meio velho e ele é o caçula do é e ele estava lá preocupado a menina assistiu aquele assalto todo levaram carro levaram telefone bolsa as coisas e tal e eu mandei um passato para eles dizendo sobre esse ponto é assim mesmo nós não vamos jamais Brasília onde os os chefes do poder dão exemplo aos pivetes e não é de se esperar outra coisa nesse país mas nós precisamos ter a consciência de que Deus não está fora do controle e apesar de toda aquela tempestade nós podemos celebrar porque Deus havia protegido guardado ela e a filha e tal não estou dizendo que nós seremos vacinados contra tribulações desse mundo Jesus pelo menos foi muito categórico em dizer olha eu vou lá para a casa do meu pai lá eu garanto para vocês o negócio vai ser bom lá eu vou preparar um bocado de flat lá na casa do meu pai depois que eu terminar de preparar eu venho buscar vocês mas eu quero dizer para vocês não se turbe o coração de vocês aqui nem se atemorize vocês vão passar por muitas tribulações mas eu venci o mundo a minha vitória vai garantir a vitória de vocês vocês vão ter muitas vezes o leão vocês vão ter que dormir aí eu disse para minha sobrinha filha vai dormir igual Daniel hoje você vai dormir na cova dos leões lembrando daqueles pivetes que lhe apavoraram às vezes a gente dorme bem com os leões na cova mas o senhor está junto quando Darío bateu na porta disse Daniel Daniel dar-se-á o caso do teu Deus ter enviado o anjo para te guardar Daniel salve rei meu senhor eu aqui estou com uma turma faminta mas o senhor me protegeu porque não viu culpa em mim que noite bem abençoada eu fiquei pensando na minha imaginação o Daniel chegou perto de Daniel e o pessoal lambeia as mãos de Daniel Daniel passando a mão na juba dos leões porque eles estavam mansinhos porque eles estavam mansinhos porque o Deus Todo-Poderoso está nesse negócio e no outro dia quando ele tira mal jogam os inimigos de Daniel já diz a Bíblia que no espaço os leões já tragavam os caras ah quem bem faz para si é quem mal faz para si é lá e vai o velho ditado e você tem admirado ou usufruído é melhor a alegria da sua redenção em meio as fornalhas acesas ou em meio aos leões ferozes ou no meio das tribulações e da angústia você tem feito festa ou só só tem resmungado e chorado e criticado seria interessante a Sara agora estava rindo de alegria eu vou parar por aqui a coisa é interessante ela diz assim e Deus disse Sara Deus me deu motivo de risco e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo eu estou rindo juntamente com Sara do impossível eu estou rindo do que não pode acontecer eu tenho certeza meus queridos que Deus Ele quando permite certas coisas acontecerem em nossas vidas é por um propósito muito além do que nós imaginamos é um propósito de dependência de confiança de esperar nele na próxima vez que o Senhor nos trouxe é aqui espero que seja na terça-feira que vem eu viajo quinta-feira para Argentina mas volto no domingo sem votar que triste mas eu vou pedir para vocês um de vocês que ia votar na outra candidata vota no outro candidato faça o favor de votar no outro candidato que não seja vê se vocês conquistam os votos para mim porque eu não posso fazer juntem as forças juntem as forças e votem porque há uma sugestão que está sendo levantada louvado seja Deus que está sendo levantada